Fala aí galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre aquele vídeo que eu postei essa semana com o título do Fakeslide Teve muito like, teve muito comentário muita gente não conhecia ainda sobre a técnica e rolou até pedido pra fazer uma videoaula sobre o assunto Bom, essa técnica pra mim também é nova eu ainda estou estudando como é que eu faço as fraseadas e tal mas, a dica que eu posso falar porque até onde eu sei eu estou utilizando assim é pensar no acorde maior e, claro, a pentatônica também menor desse acorde então, eu vou pegar aqui o exemplo do Mi maior e aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar, vou pensar ele então no Mi 7 e aí eu vou usar a alavanca pra desafinar essas notas para dar a intenção do slide escorregando nas cordas e aí, claro, você pode pensar o Mi 7 aqui em todas as posições no braço e aí você faz o desenho que você programou então, no caso, eu posso começar pela quinta, pela terça, né? aqui, ó Se eu vir pra outro desenho daqui, eu posso começar pela sede então, você vai pensar nas notas do acorde, né? então, pense aí o Mi, nós estamos falando do Mi vai ser o Mi ou o Sol sustenido Si, Ré e o Mi claro, eu também uso aqui o Fá sustenido, o Dó sustenido as notas da escala do Mi, né? mas você pode começar pensando na tríade e a sétima do acorde pra você fazer esse efeito aí a ideia é que você desafine pelo menos eu faço desafinando com a intenção de desafinar meio tom às vezes um tom dependendo da nota por exemplo, se eu tô aqui no Mi né? eu vou pra cá com o resto então, eu vou desafinar o tom e então, você pensa nesse intervalo de um tom e meio tom e vai praticar aqui na alavanca da sua guitarra esse esse bandezinho de meio tom, né? ou um tom então, a ideia é isso o se eu for fazer um exemplo aqui no Mi, por exemplo eu posso começar então, é isso basicamente eu faço assim eu penso por acorde então, se eu botar uma sequência Mi, La ou Si então, eu vou pensar essas frases em cima das notas do acorde e aí, claro tentar criar uma melodia claro que você não precisa ficar improvisando sempre com a alavanca você pode fazer uma escada de blues e tal, né? mas a ideia é que você use o trêmulo da sua guitarra para simular o slide alcançando aquelas notas pra dar a sonoridade que você tá buscando falou? valeu! até a próxima! tchau! 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 tchau!